Justamente o festival é Sabor da Terra, dedicado ao Brasil. Eu gostaria de um aplauso de todos os brasileiros presentes. Boa noite! Não aproveita que a pinta ele entra. Boa noite! Tudo bem? Tô morta. Essa sandália é babado. Boa nascera, coaço! Um bello urlo! Bene. 25ª edizione de Sabor da Terra. São tanti, tanti anos que Paulo Iopi, com todo o seu staff, que colaboram com a sua associação de Sabor da Terra, em beneficência aos povos latino-americanos. É unha iniciativa veramente muito importante para quem realmente precisa, também nós. Porque eu disse que querem participar da associação, também para mim. porque agora é um período muito particular em Brasile. não sei se vocês têm visto. Não sei se vocês têm visto. que o pulmão do mundo que o pulmão do mundo venha destruído de esta maneira. é uma coisa absurda, absurda. por quê? Va bem. Bem, então, esses 25 anos de sucesso... Aqui em su? Se você vê alguma coisa? Vá bom. Tanto eu sou metade Juliette, metade Romeu, que cara. Bem, então, a festa começa agora, até 3 de noite. Muito obrigado a esse público, realmente maravilhoso, porque vocês são vocês e os próprios protagonistas desse evento. Obrigado a vocês! Eu cudo já de hoje.